Adicionei chocolate em cima dos ovos mexidos, como não descobri isso antes. Essa receita é top, viu gente? Fica comigo que vocês vão se surpreender. Eu começo quebrando dois ovos na panela, não vou pôr óleo, não vou pôr azeite, não vou pôr sal. Nós vamos esperar que esses ovos aqui, ó, frite muito bem, sem nada, né? Que vire os ovos mexidos mesmo, que a gente come de manhã aí, né? E olha só, já tá virando. E quando chegar nesse ponto, eu vou adicionar aqui, ó, uma colher de achocolatado. Você pode usar chocolate 50%, 75%, chocolate, o que você quiser, tá? Isso aqui é livre. E agora nós vamos adicionar os ovos mexidos com achocolatado dentro do mixer. Se você não tiver o mixer, você pode utilizar o liquidificador, que dá super certo. E agora, ó, estou adicionando todo o achocolatado com os ovos mexidos aqui dentro. Mais uma colher de achocolatado, no total duas, e meia colher de sopa de leite, somente meia. E vamos finalizar aqui com mel. O meu mel, ele é silvestre, então ele é bem grosso. Eu vou colocar aqui somente uma colher, mas se o seu mel é aquele de supermercado, coloque duas. Vou adicionar o mel em cima disso aqui tudo. E agora nós vamos misturar isso aqui muito bem. E aproveite este momento para me dizer se você gosta de doce ou se você é viciada em doces. Porque depois que você comer isso aqui, você não vai querer parar de comer mais, tá gente? Agora nós vamos dar uma cremosidade no nosso mousse de chocolate. Eu vou colocar aqui dentro deste copo e nós vamos bater novamente, porém, com essa parte aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, dessa forma. Vocês vão perceber que o nosso mousse, ele vai ficar cada vez mais cremoso. E vocês devem se estar se perguntando. Eca, vai ficar com gosto de ovo. Pessoal, não vai. Pode fazer aí na sua casa, porque não vai ficar com gosto de ovo de forma nenhuma. Se você der para uma pessoa para comer e você não falar como que você fez, ele nunca vai saber que isso aqui foi feito de ovo. Super nutritivo. E agora vou levar para a geladeira por uns 20 minutinhos para ganhar a firmeza. E ficou pronto o nosso mousse de ovos mexido com chocolate. Olha isso, gente. Olha a textura, que delícia. E não tem gosto de ovo. Já corre, faz aí na sua casa e depois volta aqui e me conta. Ele fica delicioso e você não pode ficar fora dessa.